Já estamos em clima de carnaval e para quem não vai se fantasiar, mas quer curtir a folia com visual alegre, a maquiagem pode ser uma boa opção. Basta usar a criatividade e abusar das cores. Acho até que as pessoas em geral aproveitam essa oportunidade para se pintar mais, colocam os rímeos coloridos e tal, sombra, a gente sombra colorida. No carnaval a gente deve abusar das cores, a gente pode abusar do glitter, não tem aquela questão da maquiagem social de olho carregado e boca não, a gente pode abusar bastante. Vale brilho, neon, cílios postiços, rímel colorido. E nessas cores, cores quentes, cores fortes, amarelo, verde, azul, roxo, isso a gente pode abusar. As sombras metalizadas também, que são sombras iluminadoras, também nessas cores fortes, dourado, prata também você pode utilizar. Tudo para garantir um visual alegre, já que na avenida o lema é se divertir. Na época assim eu adoro maquiagem, eu já estou até no clima de carnaval, uso um rímel azul diferente, sempre espero usar mais agora nessa época. Mas antes de se empolgar com o clima do carnaval e começar a maquiagem, é necessário ter alguns cuidados com a pele, para que os produtos tenham maior fixação e consequentemente a maquiagem irá durar por mais tempo. É importante limpar a pele, tonificar e hidratar, pois este processo ajuda a tirar a oleosidade e equilibrar o pH. Depois dessa etapa, é recomendado passar o primer, um produto que além de ajudar a fixar a maquiagem, também fecha os poros da pele. E por último, é só passar a base, o corretivo e o pó mais indicado para o seu tipo de pele. Separamos algumas ideias simples, mas que podem incrementar o seu look de carnaval. Vamos ensinar uma maquiagem para quem não tem muita prática, mas quer arrasar na avenida. Para essa maquiagem, a gente vai começar com o amarelo, em neon, que é uma forte tendência agora, tanto para o carnaval quanto para a estação. Então a gente vai começar com o amarelo, a gente passou o fixador de sombra primeiro, que é muito importante, porque é carnaval, você vai pular, você vai suar. Além da preparação de pele, o fixador específico para a sombra é muito importante. Então a gente vai dividir o olho, mais ou menos, de forma que a gente consiga usar as três cores. E depois é só dar uma esfumadinha para não ficar marcado, como você tem que fazer em qualquer sombra. Então não é complicado. A gente sempre aconselha o pincel, mas quem não tem o pincel em casa, sempre tem uma esponjinha ou o próprio dedo mesmo. Tá vendo? Depois a gente já joga outra sombra. Então a gente jogou o amarelo, a primeira cor. Todas elas são neon, tá? A gente optou pelo neon. Mas uma coisa legal também é que quem não quiser optar pelo neon, se achar muito extravagante ou não tiver em casa, você pode usar essas mesmas cores em sombras comuns, né? Que também dá o colorido do carnaval. O neon só é mais brilhante, né? Mais chamativo. E pra gente finalizar essa make mais básica, a gente vai só terminar com um delineador, um rímel e um lápis. O comum é aquilo que você faz em casa mesmo. Mas se a ideia é ousar, podemos criar a partir deste look um visual mais elaborado. A partir deste look a gente consegue fazer um look mais elaborado, pra quem gosta, pra quem já tem um pouquinho mais de técnica. Então a gente vai só dar mais um up no visual dela. A gente vai colocar um pouquinho de sombra, da mesma sombra rosa que a gente usou, a gente vai colocar na parte inferior dos cílios dela, nos cílios de baixo. Então a gente vai passar um pouquinho depois da linha d'água, abaixo da linha d'água, a gente vai passar a sombra rosa. A gente vai passar a sombra, né? E agora a gente vai botar o tão esperado glitter, que não pode faltar no carnaval. Nesse caso, a gente vai usar um pouquinho de cola pra cílios, puxiços. A gente vai usar um pouquinho pra gente fazer uma bolinha de glitter e colocar ali. A gente vai colocar no finalzinho da sombra, na parte externa dos olhos. A gente vai colocar no finalzinho da linha d'água. Depois de curtir o carnaval, vale lembrar que é muito importante retirar a maquiagem da pele para desobstruir os poros e deixar a pele respirar.